Bom, lançou uma nova addon de Naruto, que ela é muito boa, é uma das minhas favoritas E eu fiquei muito animado com a atualização e resolvi mostrar pra vocês, galera Hoje eu tô aqui na addon Naruto United, mano, é uma addon muito massa Eu chamei dois amigos pra gente fazer aquele mega minigame Como vai ser esse minigame? A gente vai ter 10 minutos pra ficar o mais forte possível E depois tirar um PVP Então é praticamente isso, chega de enrolação E enfim, galera, vocês estão prontos pra perder mais uma vez? Eu tô prontíssimo aqui, ninguém segura hoje Cara, vocês viram que no baú de vocês tem uma roupinha, né? E bom, no do pai colocaram o Hokage, tá, galera? Foi porque, ó, toma A beleza aqui veio de fábrica Ah, mas eu tô com a roupa do Naruto, tá? Ô, louco, do Naruto, e você? Ah, de Jonin Ah, Jonin, né, mano? Tá, você é um Genin ainda, tá? Você é um Genin, você é um Jonin e eu sou o Hokage Então, bom, vocês sabem como é que é o mais forte, né? Aí apelou Mas, galera, essa daqui é bem legal, porque tem um menu, como você pode estar vendo Que tem esses negócios de spin Ah, é sério que eu peguei o Clão Zumaki, mano? Eu buguei, buguei bonito aqui, mano Eu tenho o Clão Zumaki, tá ligado? Agora tem esses bagulhos de treino Treino é... Ah, Shadow Dummy, mano! Isso daqui já é um bagulho de Dragon Ball, galera O da hora que tem aquela Shadow Dummy, galera E eu consegui ganhar umas coisinhas aqui que eu não faço ideia pra que serve Também tem esse menu, como menu de missões Ô, louco, tem várias missões, mano Na real não são várias, galera São nove, cara, mas tá bem da horária Tá bem promissora Tem essa loja Ah, que massa, loja Calma aí, eu vou ver E aí, Crazy? E aí? Já se criou, mano? Não, calma, me criar eu tô me criando ainda Mas, bom, temos... Tô descobrindo aqui a Adam Tô descobrindo aqui a Adam ainda Desert Craft Peguei uma marca da maldição já, mano Mano, eu peguei uma coisa... Oxe, dá pra comprar a Byakugan, mano Que massa, véi! Cara, tá massa Quando eu joguei essa Adam Ela realmente não era assim Olha, tem como criar gênero Homem Beleza, eu sou homem aqui Nossa, calma, calma, calma Tô criando... Mano, eu tô criando meu personagem Personalização Olho Olho azul Olho verde Olho vermelho Olho roxo Bom, vou colocar olho vermelho, né, mano? Que eu sou o Chi, rapá Nossa, galera Caraca, mano Essa Adam tá massa Cabelo do Naruto Do Sasuke Da Sakura Ah, mano Então ele é? É Galera Tá massa Olha isso, leu, mano Ah, o cabelinho Mano, que da hora Essa Adam, velho Ah, mano Massa, galera Massa, mano Tá porra Adoro Eu gostei, mano Sim, mano Ah, Adam boa, galera Ah, Adam boa Enfim, rapaziada Tá valendo aí os 10 minutos Eu não sei qual vai ser a estratégia de vocês de farmar Porém, eu tenho uma estratégia boa pra farmar, galera Eu tenho uma estratégia legal, velho Tá Já tô aqui também Pegando spin infinito Mano, você vai... É, você vai farmar com spin? Aí, foi Beleza Se farm com spin que eu vou farmar de outra forma Hum... Tá Beleza Espero que seja Ah, mano, não Hum... Eu tô tendo azar na Lucky Block, hein, galera Tô dando sorte Eu tô tendo azar na Lucky Block, mano Ai, deixa eu ver, deixa eu ver Ah, sério, mano Eu peguei uma espada aqui por pouco, não era pilhagem, velho Beleza, armadura Tá, agora eu vou pegar pilhagem Cara, só pra falar pra vocês Ah, que merda A pilhagem aqui é crucial, tá A pilhagem aqui é muito crucial, mano Pilhagem 3 É, então Só foi eu falar A pilhagem aqui é... É crucialzíssima, mano Beleza Nossa, minha inventária tá muito bagunçando Ah, mas pena que é de ouro também, né Ah, melhor do que nada, mano Você tá reclamando E eu não peguei... Mano, a minha Lucky Block não deu nada de bom Ah, ela tem remenda de boa Então A minha Lucky Block não deu nada de bom, velho Nada Beleza Tá, a minha estratégia de farmar vai ser uma estratégia Eu acho que vai ser oposta da de vocês Mas... Vamos lá, né Vamos usar isso aqui Ah, sabe o que eu ainda não fiz, galera? Eu também ainda nem parei pra ver os Craft, mano Sendo bem sério Caraca, mano Vi algum já Ô, o Naruto tem 40 mil de vida, velho O Naruto é forte Que isso, mano O Naruto tem 40 mil de vida, mano Tá, poxa Tô certo Nascer maior Beleza Tá, porra Vou tentar matar aqui um deles Eu vou ver os Craft, galera Ainda não parei pra ver os Craft da Adam, mano Sendo bem sincero Eu joguei essa Adam faz muito tempo atrás O da hora aqui dessa Adam É que tinha os modos dos Youtubers Tinha o meu modo Do Ine Do Artur C1 Do Drank Só que, então Tiraram esses modos, velho Acho que eu já assisti vídeo dessa Adam já Então Mano Ué, será que os modos é só comprando? Os modos... Ah, óbvio que não vai aparecer aqui pra mim, né, Giovanni Oh, Jumento Isso não é uma coisa especial, não Ai, meu Deus Burrão Tá Vamos ver aqui Pô, tô matando uns Yuguinho aqui Vamos ver o que tá, né, mano Porque Cara Demora pra morrer Cê é doido Eu tô vendo aqui o negócio Que eu vou rushar Porém Beleza, tá safe Eu já sei no que que eu vou rushar, mano Eu já sei demais o que que eu vou rushar, galera Nas missões? Hum, não Não sei, na real Quem tá batendo? Mano, alguém spawnou um Kakashi, né? Quem tá fazendo missão aqui que spawnou um Kakashi? Galera Com certeza que eu tô up Só pra falar, galera Então Os modos que te batem sem você bater neles São de missões, tá ligado? Agora os normazinhos, assim Que fica parado e só bate se você bater Os normais Cara, porque eu não peguei DNA Ah, eu percebi Eu derrotei aqui o Neji E não peguei DNA Ryuga, não, mano Oxi Meu Deus Eita Caraca, eu não peguei DNA Ryuga, não, véi Cara, isso que eu tava vendo também Eu derrotei aqui os Neji Então, agora a gente vai ter que descobrir agora Como faz pra pegar o DNA, véi Deixa eu ver aqui Será que é com craft? Ah, sério? Sério? Ah, mano Sério isso, véi? Bom, alguém vai ter que pegar vidro, galera Bom, acho que é melhor a gente se ajudar agora Por enquanto, tá ligado? Beleza, qual chakra é esse? Sangue Ryuga Ué Eu não peguei esse sangue Ryuga também não, mano Cara, será que não tem por aqui nenhuma terrinha, mano? Não sei Eu quero ver como eu faço pra pegar esse Se bem que eu tenho um lookblock aqui ainda Se vir alguma coisinha Mano, então Eu recomendo alguém já ir pegando vidro Vamos se arrumar Não, se arrumar não, né? Vamos se ajudar Ah, eu até tenho sangue vazio Que às vezes pode ser útil, tá ligado? Talvez, né? Não, vai ser útil Eu tenho certeza Cara, eu tô abrindo as minhas aqui Por enquanto Hum, interessante Calma, mas esse daqui eu acho que é trocador, mano Ah, afiação Não, não é trocador Isso daqui só me dá madeira, mano Que bagulho inútil Beleza, spins Mano, eu peguei um bagulho Opa, eu peguei um negócio tão bom aqui, hein Eu peguei um bagulho da Tsunade, velho Eu quero saber como eu faço pra pegar, tipo Sangue e Ryuga, tá ligado? Meu Deus, não vem um Beleza Não vem um vidro Não vem nada, mano No lookblock Beleza, vamos ver Aí, ativei Nice Nice Tá, o que eu tenho que perceber É como eu faço pra pegar o Sangue e Ryuga, velho Eu tô derrotando já até um outro Sutsuki aqui O Hagoromo Pra ver se eu consigo pegar alguma coisa massa, mano Deixa eu ver Eu Eu acho que Peguei sangue e o Tsutsuki, mano Consegui sangue e o Tsutsuki Porém, eu não consegui sangue e Ryuga, mano Por algum motivo Ryuga não tá dando sangue Então, bom Meu plano foi por água abaixo, galera Eu não vou conseguir ruxar No Ryuga É, eu queria ruxar no Ryuga Pra ser bem sincero, velho Eu não vou conseguir ruxar Mano Ai, velho Se eu precisasse, mano Eu tinha... Achei Você achou o que, Zer? Vai lá Achei areia Areia? Ah, GG, mano Vamos ver se isso daqui vai me dar sangue e o Tsutsuki Nossa Meu Deus Quebrei areia aqui Eu caí com tudo, mano Eu não tô conseguindo pegar nem sangue e o Tsutsuki E nem sangue e Ryuga, velho Por algum motivo É, aí Beleza Acho que tem que pegar os modos nesse spin, mano Será? Não É preciso de sangue, velho Cara Eu não sei se é por spin, não, mano Vamos ver Eu peguei bastante modos no spin, mano Se foi isso Peguei um... Mano, eu só peguei modo bosta no spin, mano É Eu só peguei modo bosta no spin, mano Sendo bem... Mano bem a trunce Não Pode dormir pra mim também Calma Deixa eu ver aqui o bagulho Tá, vamos ver o que eu consigo fazer aqui de bom Beleza Faz isso Cara, deve estar com o inventário cheio Hum... Tá Então, eu vou precisar do sangue e Ryuga, velho E não tem craft esse sangue e Ryuga É isso que eu tenho, galera Se tivesse craft... É, então O sangue e o tsutsu aqui De qualquer jeito eu vou precisar de um Byakugan, mano Isso que eu tenho, mano De qualquer jeito eu vou precisar de um Byakugan Cara, eu vou ver se eu consigo fazer um... Então Pra fazer o Byakugan e o tsutsu Que eu preciso do... Do sangue de Ryuga Eu preciso do Byakugan normal Tem duas formas de vir Ou eu consegui pegar o Byakugan no spin Que eu acho que é praticamente Bem... Possivelzinho, eu diria, tá ligado Ou... Não sei, mano Ou não sei, mano Falei, ó Derrotar aqui, ó Derrotei aqui um... Ó, derrotei um Tihra E não peguei sangue e o Tihra, mano Tá estranho É, não peguei sangue e o Tihra Deve ter alguma forma Não, tem algum jeito de você pegar esse sangue Ryuga, mano Eu não sei se são certos os Ryugas e etc Mas eu não sei Mano, galera Até agora eu não consegui, mano Passou esses dois minutinhos E até agora nada de vir sangue Ryuga, velho Cara, falando nisso Tá bem difícil de vir Mas eu peguei alguns aqui, ó É, eu acho que é de chance, né? É probabilidade Alguma coisa assim Até porque eu peguei... Acabei de pegar sangue Senju, mano Ô, louco Sim, acabei de pegar sangue Senju Cara, eu acho que tem uma probabilidade de vir o sangue É porque eu matei um 5 no sexto Dropou um som, mano Você tem algum sangue? Ah, você tem sangue? Tem Você tem Ryuga? Mano, você consegue... Tem, tem um 5 Tenho 5 Ryuga e 2 Tihra Então você consegue me arrumar 2 Ryuga, só? Consigo Pra também não ficar muito, né, velho? Tá impossível, mano Ô, louco Calma, eu descobri uma coisa interessante aqui Mas, cara, então É, senão vai ficar impossível, mano Você consegue me arrumar, mano? Por favor? Então, vem cá, pega Cadê? Senão... É, vai ser treta Mano, pra não falar que eu sou mal agradecido Eu vou te dar dois pecs de chakra Ô, louco Ó, vem cá Ô, louco Ó, mano, os dois tem o cabelo igual, mano Nem tava conseguindo saber quem é os dois, ó Dois pecs aí O cabelo da chakra? Oi? O cabelo da chakra? Sim, do cabelo da chakra, mano Sim Mano, eu acho que em algum momento Eu tinha pego sangue Ryuga Porque eu vi, mano, isso daqui, velho Só que, sei lá É complicado, é complicado Mas, galera, a gente só tem tipo 4 minutinhos Ah, mano, eu não tenho vidro, velho Cara, eu tenho uns que eu assei aqui, ó Só que aí você vai ter que fazer Cadê? Cadê? Dropa aí, dropa aí Aqui, ó Vem cá no... É, uma mão lá pra outra, né? Tô aqui, ó Do seu lado aqui Aqui, ó Tem uns aí Eu peguei alguns Pode pegar o resto aí já Mano, será que é o necessário, velho? Galera, assim Eu acho que é, mano Eu acho que... Eu não sei Ai, nem como tem que fazer Deixa eu ver Eu não sei se é o necessário, mano Bom, assaria mais vidro É, só que, tipo... Eu tenho alguns de placa aqui ainda Então, precisa de muito vidro Não, tá suave Tá, vamos fazer, então Cara, é Difícil mesmo Essa área tá um pouco mais complicada do que antes Ah, eu preciso de mais dois Ryuga, mano Você tem aí, então? Ninguém tem, mano Cara, pior que Ryuga Eu tenho Você tem Ryuga? Vai me arrumar? Dois, mano Tem dois Dois? GG, GG Dois mesmo? Dois mesmo? Ok Nossa, GG Valeu, mano Cara, vocês estão com muita sorte De pegar o bagulho de Ryuga, mano Eu consegui pegar de 100 Ju, velho Nossa, esse negócio de probabilidade, galera Sendo bem sério Eu acho que é um pouco ruim, mano Eu acho que tinha que vir sempre Não vir muito, mas... Dificulta É, tipo, bem sempre, tá ligado? Sabe o que eu descobri? Hum Que você vai ter que desequipar Tudo o que você personalizou Do seu bonequinho Por quê? Porque ele fica como um modo Tipo, os negócios que a gente colocou Sim Eu falei que... E ele é que é crazy Eu falei que ia precisar de mais vidro Olha aqui O quê? Não tá vendo meu olho branco, não? Eu tô vendo Eu tenho esse na mão, só que... Bom, não vou usar agora Ah, então? Ô, mano E aí, galera Vocês não querem fazer uma troca aí? Sei lá, mano Eu dou uma maçã dourada Pra quem fazer uns vidros Pegar vidro pra mim, mano Cara, eu aceito É sério Parar aqui agora Mano, é sério Mas só tem maçã dourada normal Tipo, não tem do cap não, velho Na verdade, eu tenho até Areia no inventário Nem tinha nem Então, eu preciso... Ô, louco, Ramon Uma taca, velho Mas você vê que ele não tirou nada de vida, meu Ah, mas não é o Kakashi, velho Kakashi é mó inútil, velho Kakashi não fez nada aqui comigo, mano Beleza? Falou, falou Nice Tá Eu tenho quantos Ixi, rapaz Eu vou precisar de dois, mano Pronto Eu fiz alguns vidros aqui Se precisar de quantos Eu tenho dez Dez Mas daqueles já pequeno? Já, já Certinho Mano, tá ótimo, tá ligado Tá ótimo Só dez mesmo que eu preciso Nossa, velho Ô, mano Caraca, velho Meu Deus, mano O tempo que você tem que ficar aqui derrotando o Hagoromo E só vem um, mano Um baguizinho Mas assim que eu fazer um Assim que eu fazer um baguizinho que eu quero fazer Vai ser safe, mano Um Tá, cadê, cadê Assim que eu vou fazer meu primeiro modo, galera De... Bom, um modo aí Cadê você, Paulo? Tô aqui Tô aqui onde eu tava Tá, tô chegando Tô, tô aqui, tô aqui Tô aqui, tô aqui Aí, ó GG Mano, nossa Eu odeio andar com o inventário cheio, velho Eu odeio do fundo do meu coração Andar com o inventário cheio, cara Andar com o inventário cheio Literalmente não dá, rapaziada Não dá, mano Na moral Mano, tô ainda fazendo aqui meus bagulhos, velho Ah, cara Eu sou muito burro, velho Mano Pode falar que eu sou a pessoa mais burra do mundo, velho Eu tava tentando fazer o bagulho que já tá craftado, velho Meu Deus Tá, eu vou precisar de mais de bagulho aqui, velho Mano, o bom que aqui tá... Mano, galera A gente usa uma addon modificada pra fazer os vídeos, velho Que é uma addon versão guerra Bom que o spawn tá bom aqui de Hagoromo, velho Beleza Preciso pegar mais alguns Mano, se eu tivesse empilhagem, velho Ah, galera Vamos dar só mais alguns minutinhos aí, mano Pra fazer as coisas, velho Eu não fiz nada Eu também aceito Porque, mano Sem empilhagem aqui nessa addon É difícil Eu não sabia que essa addon era tão difícil assim, não Da última vez que eu joguei, galera Ah, eu também não, mano Ela era mais simples, tá ligado? Agora, só desse negócio de possibilidade, mano Probabilidade de vir Bicho é... É complicado Já deixei a addon 10 vezes mais difícil, mano O bom é que do Hagoromo Tá vindo todos Que eu quebro Que eu quebro não, né Que eu... É, quebro eles na porrada, mano Todo Hagoromo que eu amassa aqui O negócio vem, mano Beleza Faz aqui A GG Cara Eu tô muito atrasado em chakra ainda Meu Deus do céu Cara, eu não sei como eu tô, não Foda Jesus Jesus Ah, mano Eu vou precisar de muito vidro, mano Ah, tem que ter... Eu tenho Muito vidro? Eu tenho... É... Vinte e nove Ah, nossa É muito vidro, né Ué Quanto de chakra tem que ter aqui? Chakra dez É sério que o Biak... Mano, o Biakantoura é uma merda, galera Se eu fosse você Eu choraria Ah, galera Agora, na moral, mano Se eu não conseguir fazer o modo que eu quero fazer, galera Eu juro Eu vou ficar muito magoado, mano Vou ficar muito magoado Beleza Preciso de frascos Uh Nove frascos Quatro frascos Eu vou ficar aqui fora Beleza Tá, agora Eu tenho que tirar isso daqui Galera, se eu conseguir fazer, mano Bom, falando isso, deu um tempo bom, mano O que vocês acham da gente já dar o PVP1? Já pode dar Deixa eu ver Eita, poxa Mano, tem um modo chamado Rinegan acumulado Como será que é esse modo, velho? Qual modo é esse? Esse modo, nossa E no Zuka Mano, tem uns modos bem interessantes, velho Eu queria ver esse Rinegan acumulado, mano Nossa Senhora, mano Nossa, galera Nossa Pra fazer o Rinegan azul É, o que eu vi que o Rinegan mais forte é o azul, galera Nossa, mas ele seria massa, mano Eu acho que o Rinegan azul é o mais forte O Rinegan azul precisa do vermelho Não, o amarelo é o mais forte Caraca, eu já não vou conseguir ruxar, mano Bom, galera Eu tô com o meu modo, velho. Bom, se eu... O quê? Não, 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 não. É impossível esse modo ser mais fraco do que o que eu fiz, velho. Vamos ver. Tem que ter 10% de chakra. Eu dei uma focadinha aqui no Sharingan, mano, mas... Vamos ver. O que é isso aqui? Mano, o Rinegar que eu acabei de fazer, ele é mais fraco do que o dourado. Tá bom, é. Vamos PVP, galera, vai. Sem espada de fogo, por favor. Aham. Nossa, eu só tenho uma espada de 8 de dano. Beleza, vamos PVP, então. Mano, depois eu vou querer testar os modos, velho. Se eu ganhar, eu vou logo testar os modos, vai. 1, 2, 3 e valendo. Quem tá aqui perto de mim? Que modo é esse aí? Que modo é esse? É o Rinegar... Geral. É o quê? É o Rinegar falso. Ah. É o Mangeki, eu tinha esquecido o nome. Nossa, mas dá porrada, hein? Vocês estão perdendo vida? Tô. Muita. Muita? Ah, então você vai de bala. Eu perco e regenero, tá ligado? Não, eu tô regenero bem até, mas eu fui de bala. Vamos tirar a armadura. Beleza. Quer armadura? Eu tô sem armadura nenhuma. Tirei, 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 tirei. Tira tudo, pô. Você tá com cabelo ou você tá com armadura? Isso dá armadura? Óbvio que dá armadura. Dá muita armadura. Dá mais do que armadura normal. Ah, então... Vai. 1, 2, 3 e valendo. O Paulo ainda não tirou. Meu Deus, ele tomou um tapa só. Nossa. Nossa. Beleza. E agora? Você tá tomando dano? Tô. Muito. Beleza. Tá. Meu Deus. Vamos, vamos. Beleza, beleza, beleza. Calma. Nice. Boa. GG, GG. Nice. Mano, galera, sendo bem sincero, eu achei esse PvP meio blé, até porque a gente teve poucos minutos. Todo mundo entra aí no GM. Vamos fazer algo mais legal? Cara, eu quero testar muito os Rinnegan, galera. Eu quero testar muito os Rinnegan. Vamos fazer assim? Cada um pega um modo, tá ligado? E... Bom, antes eu quero ver os negócios aqui pra ver quais são os modos mais fortes, galera. Mas cada um pega um modo aí pra testar, mano. Vamos ver esse. Tá, eu tava sem chakra. Vamos ver esse Rinnegan aqui. Vamos lá. Bom, o Rinnegan é fraco. Vamos ver esse Rinnegan azul. Tô testando todos os modos aqui, sendo bem sincera, véi. Vamos lá. Cara, eu vou tentar pegar um que eu acho que seja forte, assim, baseado no aninho. Pois, aqui já é forte. O Rinnegan azul é forte, mas eu acho que o Rinnegan amarelo vai ser mais forte. Deixa eu ver. É... Pulo, vida 15, força. Rinnegan supremo. É, é um pouco mais forte. Mano, eu tô... Rinnegan supremo. Não sei. Rinnegan supremo é fraco? Não sei, mas eu já tô com o meu modo, galera. Calma, um minutinho. Tô com o meu... Hum, já sei. Nossa, quase que arrotei, mano. Tá, poxa. Tá, tá com o meu. Tá bom, tô com o meu. Tô pronto. Tá, vamos fazer assim, então. Ó. É... Surge. Pronto, vamos? Vai. Na mão? Na mão dos cria? Tom, você tá com o link bugado, mano. Tira o seu modo, tira o seu modo. Eu te devolvo. Ok, vai. Eu te devolvo. Pronto. Cadê você? Nossa. Cadê você, cadê você? Meu Deus. Aqui atrás, aqui atrás. Na mão dos cria, vocês querem, então? Ah, eu peguei só o índice chique. Vamos na mão dos cria, na mão dos cria, na mão dos cria. Eu tenho isso que eu não tenho nem pão. Calma, deixa eu pegar pão aqui. Posso cronometrar? Cronometrar o quê? Ah, maçã, maçã. Vamos dividir maçã. Caraca, tinha muita maçã aqui, velho. Ó, vamos dividir. Beleza. 15 maçã pra cada, pode ser? Pode ser. Pode ser. 15 pra você. 15 pra você. Esse é a coisa amarela ali. E 15 pra mim aqui. Beleza. Sei lá, eu peguei esse daqui. Vai. Calma. 3. Calma, eu vou tirar e colocar meu modo, pra não bugar. Pronto, pode ir. 3, 2, 1. Vamos. Na mão dos cria? Vou focar o mais forte, né? Então vem pra cima de mim. Nossa. Então vem pra cima de mim. Então vem. Cara, eu sinto de dizer que você não tira nada dividido de mim. É? Também não tá tirando nada, meu. Até porque você não tá nem acertando. É, mas eu tô nem acertando. Vamos na espada, vamos na espada. Meu Deus do céu. Vai. Na espada. Vai. Vamos ver. E aí? Nada ainda. Não sei se é por causa da maçã, mas você não tira nada. Você também não tá tirando nada de mim. Qual o seu regém? Não, qual a sua resistência? Ah, óbvio que a gente não vai tirar. Nossa, a resistência é... Força 10 e 30 a 100. Não, a gente não vai tirar, mano. A gente não vai tirar. A gente não vai tirar. A gente não vai tirar. Resistência. Aqui, aqui, aqui. E aqui. Vamos ver agora. Resistência. Putz, mano. Calma. Vê agora. Cara... Ah, eu acho que agora tá bom. Não, mano. A resistência tá muito alta, ó. Bate. Nossa, eu não perco nada. Sim, a resistência tá muito alta, mano. Calma, vamos dar então resistência. Eu não tô conseguindo nem citar a outra resistência. Eu não consigo nem citar a outra resistência. Bom, então vimos que o modo do de gain e esse meu modo aqui, eles são invencíveis. Até porque, bom, a gente não... O que é o karma da destruição? Então, a gente... Olha isso. 2, 2, 2, 5, 5. Resistência. Não inspira nada, né? Nada. Olha isso. É. Paulo, então vamos tirar... Você tá com o karma da destruição? Tô. Tá, então tô com o karma da esperança. Vamos na mão, então, dos cria. Mano, e ainda assim eu não perco nada de vida. Vai, na mão dos cria, na mão dos cria. Vai. 1, 2, 3 e pay. Agora você vai perder vida. Agora você tá perdendo vida. Não tô, mano. Não tá perdendo vida? Quê? Não tô perdendo vida. Mentira, você tá com a resistência. Tô. Ó. Você tá com a resistência. Não tá nem mostrando aqui. Ah, não vai mostrar. Não vai mostrar. Não tá nem mostrando. É, não vai mostrar. Resistência invencível. Bom. O esquema não existe, hein? Mota, sem nada. Você quer ir na mão do... No... 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 Tá pronto. Vai. 1, 2, 3 e... Tô, tã, 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 tã... Tã, 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 tã... E aí, Paulinho? Você não... Reage, Paulo. É, Paulo. Reage, Paulo. E aí, Paulo. E aí, Paulo. Tô reagindo. Relaxa. E aí, Paulo. Tô reagindo dentro do meu caixão, já. Ai, galera. Daquela forma. Mano, essa aqui é uma arada muito massa de Naruto, mano. Tem vários modos, mas aí, mano. Ô panda, toda a área que tu faz Você vai deixar a moda invencível, mano Para de deixar a moda invencível, pandinha Mas é isso, galera, brincadeira A área é muito boa, eu gosto pra caramba E é isso, galera, bom, essa foi a nova Naruto United E é isso, galera